A Petroquímica Unigel quer comprar a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui de Três Lagoas, viu gente? Na semana passada nós falamos aqui que a Petrobras encerrou as negociações com o grupo russo, né? Que estava também interessado em comprar a UFN3, mas agora outras empresas demonstraram interesse na fábrica aqui de Três Lagoas. Segundo a senadora Simone Tebit, o contrato de venda com o grupo russo estava irregular, com desvio de finalidade e que a Petrobras estava vendendo a fábrica sem nenhum critério, sem nenhuma obrigação dos russos concluírem a unidade e em desacordo com o edital de licitação. Havia um desvio de finalidade muito grande nesse contrato, a licitação da Petrobras estava irregular, então era uma questão de ganhar e não levar. A empresa ia falar assim, assinar o contrato, o Ministério Público estava na porta no outro dia, porque havia um desvio de finalidade. Nós doamos a área e não foi pequena, foram mais de 500 hectares, só para a Petrobras 50 e viria no entorno 14 misturadoras, mais ou menos isso, 14 misturadoras para fazer fábrica de fertilizantes. Quando a Petrobras quebrou por conta do escândalo do petrolão, ficou esse tempo todo parado, vocês conhecem a história, de 2011 a 2014, ficamos tentando negociar, 14 ela foi interrompida, de 14 até agora tentando. A Petrobras entregou essa fábrica sem nenhum critério para qualquer um que ganhasse, ela queria vender a fábrica como se fosse uma sucata, uma lata velha, onde você faz o que quer com esses equipamentos. Então, quando eu fui estudar, eu fui estudar o edital, que é a minha área, eu fui estudar, como eu fiz lá no contrato da Covaxin e das vacinas, eu vi que no edital da Petrobras não constava que essa fábrica teria que terminar como fábrica de fertilizantes. Fui a Petrobras, falei com o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras junto com seus técnicos me confirmaram por duas vezes, senadora, a senhora tem razão, a empresa vai pagar lá 5 milhões, sei lá, quantos, não me lembro o valor, desculpa, não é 5 bilhões não, acho que era 5 bilhões, é isso mesmo, 5 bilhões e ela vai só misturar. Eu falei, vai misturar o que? Fertilizantes que vêm da Rússia, eu falei, mas não tem fertilizantes na Rússia, a Rússia está em guerra e nós estamos tendo dificuldade de trazer fertilizantes. Resumo da ópera, a licitação era ilegal, era irregular, porque ela não poderia vender com desvio de finalidade, segundo, seria para misturar, então era uma empresa que viria com 14 misturadoras, se fosse vendida da forma correta, viria sozinha, ela era para gerar 10 mil empregos no término dessa construção, 8 mil empregos, ela ia gerar menos de mil, era para depois de um ano gerar 800 empregos que a fábrica pronta, ela só ia gerar agora de 50, 100 empregos. Três Lagoas não precisa só de 50 ou 100 empregos, Três Lagoas precisa de 800 empregos. E o que é pior, ela poderia, isso eu escutei dos técnicos, ela poderia utilizar aquela parte que estava como misturadora e desmobilizar o restante e mandar para a Rússia. Ela ia pegar todo aquilo que é caro, moderno, que é o que mais moderno no Brasil, uma das fábricas mais modernas do mundo, e ia mandar para a Rússia, patrimônio que é nosso. Segundo a senadora Simone Tevitt, a venda da UFN3 ao grupo russo já é passado, e a partir de agora a UFN3 vai abrir novo edital de licitação para a venda da fábrica, e duas petroquímicas brasileiras estão interessadas em comprar a UFN3. O importante é que o Três Lagoas ganhou, porque nós temos pessoas interessadas, prontas para pegar essa fábrica, construir em 12 meses, que é o tempo que ela leva, gerar não só 50 ou 100 empregos, gerar 500, 600, eu não sei quantos empregos diretos, essa fábrica vai ser gerada depois de pronta. E um detalhe, se ela fosse começar a executar agora como misturadora, ela geraria alguns empregos aí na período da construção, mas não geraria os empregos na quantidade que a fábrica pronta de fertilizantes iria gerar. Então, de todos os lados nós ganhamos, ganhamos por quê? Atrasou dois ou três meses, porque o processo de licitação vai atrasar até junho, isso é verdade, mas vamos ganhar na época da construção da fábrica, porque vai ser quantas vezes mais a quantidade de trabalhadores, mas principalmente depois dela pronta. Depois dela pronta, nós vamos ter aí de 800 a 1.000 empregos de qualidade, bem remunerados, trazendo no entorno 14 misturadoras, fora o fato de sozinha, sozinha, aí é muito maior do que Três Lagoas, essa fábrica sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil, ou seja, ela vai colocar a comida mais barata na mesa do povo brasileiro, consequentemente o Três Lagoense, ou pelo menos se não colocar mais barata, ela vai impedir que esse alimento aumente de preço, porque sem fertilizantes a produção vem em menor quantidade, a safra, tem menos produtividade, o alimento é escasso, ele acaba subindo de preço, ou na pior das hipóteses não conseguindo, ou na melhor das hipóteses não conseguindo baixar, então é isso, então me surpreende quando as pessoas não estão entendendo o que estava acontecendo, e o ganho que nós tivemos, é indiscutível, não é que o Brasil ganhou, Três Lagoas ganhou, o Três Lagoense ganhou, o Brasil ganhou, o mundo ganhou, por quê? Porque nós íamos entregar a galinha dos ovos de ouro, nós íamos entregar o grande ativo que nós tínhamos, e com detalhe, eles iam inviabilizar que a gente trouxesse outra fábrica, no melhor ponto do Brasil hoje, para construir uma fábrica de fertilizantes, que é do lado do gasoduto que entra em Três Lagoas, então assim, quem me conhece sabe, que eu conheço isso como ninguém, se alguém que conhece Três Lagoas, se alguém que conhece os problemas e como fazer em Brasília para achar a solução desses problemas, especialmente nesse setor, porque fui eu que trouxe essa fábrica junto com a Petrobras, sou eu.